E a ministra Kátia Abreu também reafirmou que o plano safra 2015-2016 será anunciado em maio e não em junho, como ocorre tradicionalmente. E não escondeu que o momento é de ajustes, inclusive nessa área. O plano safra será antecipado para o final do mês, o máximo princípio da próxima semana de maio, mas estamos trabalhando para terminá-lo até o final de abril para trazer tranquilidade, para trazer as condições que os nossos produtores precisam. Fiquem tranquilos, não vai faltar recurso para o custeio, os juros teremos ajustes sim, por conta da questão fiscal atual, mas teremos os volumes, teremos a quantia suficiente.